Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal André Sisp. Hoje eu estou aqui novamente com o professor Ademilson. Para quem não assistiu a primeira aula do professor Ademilson, é só clicar aqui no rosto dele. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Nessa primeira aula foi apresentado o professor Ademilson como um novo membro aqui do canal André Sisp. Ele fez uma mega aula sobre introdução à análise de defeito. E hoje ele está aqui para trazer mais uma aula especial a vocês. Eu quero agradecer a todos que deram o seu like e deixaram o seu comentário no vídeo do Ademilson. O primeiro vídeo ele aparecendo no canal, a primeira aula que ele postou aqui no canal André Sisp. Nós tivemos um feedback excelente e por isso ele está aqui novamente trazendo mais uma super aula a todos vocês. Ademilson, é com você, parceiro. Valeu, obrigado. Olá pessoal, me chamo Ademilson Nunes. Estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre um tema análise de defeitos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o feedback de todos os assinantes do canal. Todos os comentários, as mensagens de carinho, isso estimula muito o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre transistores tipo MOSFET ou transistores de efeito de campo. Eu sei que esse assunto já foi muito abordado em diversas videoaulas, inclusive aqui no canal. Mas eu gostaria de passar para vocês uma visão diferente em relação aos transistores MOSFET e também em como efetuar os seus testes. Hoje nós vamos aprender a montar um circuito provador de MOSFET, onde nós vamos estar constatando vários tipos de defeitos nesses componentes. Mas antes nós precisamos entender como esse tipo de transistor funciona. Eu tenho aqui um esquema elétrico bastante simplificado do circuito provador que nós vamos montar na prática. Temos aqui dois resistores ligados em série, formando um divisor resistivo ou um divisor de tensão. A partir da saída desse divisor nós temos uma chave do tipo tátil e aqui o nosso MOSFET. Esse MOSFET, como nós já podemos identificar, é um MOSFET do tipo N ou canal N e uma lâmpada ligada ao dreno. Bom, como nós analisamos esse circuito? Como o nosso objetivo aqui é aprender análise de esquema elétrico e fazer análise de defeitos através do esquema elétrico, por mais simples que pareça o circuito, há sempre uma forma didática de efetuar a análise. E é isso que nós vamos fazer aqui. Se nós temos 12 volts ligados a esse divisor resistivo e aqui também 12 volts ligado a esse lado, temos duas malhas distintas, separadas por essa chave. É importante ressaltar que esse ponto e esse ponto estão interligados. Então se eu tenho 12 volts ligado a um divisor de tensão, com dois resistores iguais, fica fácil saber que aqui neste ponto eu terei 6 volts, ok? Pois se eu tenho dois resistores iguais, ambos terão a mesma queda de tensão. Então aqui eu tenho 6 volts e aqui 6 volts. Efetuando a medição através do GND, daqui aqui eu terei 6 volts. Deste lado da chave, 6 volts. Estando a chave aberta, como eu já havia explicado no vídeo anterior, deste lado eu terei 0 volts. Nós precisamos enxergar o MOSFET com uma chave. Ou, como eu gosto de dizer, ela é uma fonte de corrente controlada por tensão, ok? Se eu tenho 0 volts no gate, significa que eu tenho 0 entre gate e source. Não há circulação de corrente nesse sentido. Não havendo circulação de corrente nesse sentido, o MOSFET na realidade, ele é a maior queda de tensão no circuito. Se eu medisse com um multímetro nesse ponto, eu teria 12 volts. E abaixo do MOSFET, 0 volts. Percebam que toda a queda de tensão da fonte está caindo em cima do MOSFET. Entre dreno e source, está caindo 12 volts. Ou seja, não há circulação de corrente nessa malha, a lâmpada fica apagada. Ok? Ok, pessoal. Agora vamos imaginar que essa chave foi pressionada. Ou seja, o contato aqui está fechado. Dessa forma, neste lado, também teremos 6 volts. Pois agora nós temos um curto na chave. Como um curto? Um curto que liga este ponto a este ponto. Se aqui eu tenho 6 volts vindo do divisor de tensão, deste lado eu também terei 6 volts. 6 volts é mais do que o suficiente para polarizar o transistor, para acionar a comporta e a partir disso criar-se o canal de condução de corrente entre dreno e source, sempre nesse sentido. Pois se trata de um MOSFET canal N. Ok? É muito importante ressaltar que para um MOSFET conduzir a corrente elétrica, ele precisa ser polarizado entre gate e source com uma tensão maior do que o mínimo que um MOSFET precisa. Ok? Essa tensão mínima nós chamamos de VGSTH. Vocês podem procurar no datasheet dos MOSFETs e vocês vão encontrar esse parâmetro lá. VGSTH. Ok? E lá você vai saber qual que é o mínimo de tensão que aquele MOSFET necessita para estar conduzindo, para estar funcionando, para estar chaveando, vamos dizer assim. Digamos que para esse MOSFET o mínimo seja 1 volt. Se eu tenho 6 volts no gate, é claro que ele deve estar funcionando. É assim que nós vamos trabalhar. Sempre trabalhando com uma tensão mínima no gate, ou melhor, acima do mínimo, e vamos medir se a tensão aqui vai cair e se a lâmpada vai acender. Porque se a lâmpada acende, é claro que existe circulação de corrente e o MOSFET está bom. Ok? Uma vez que eu tenho 6 volts aqui, a tensão aqui vai cair muito próximo de zero. Digamos então que seja zero volts. Aqui embaixo também, zero volts. Ou seja, uma vez que polarizou o gate aqui, existe circulação de corrente nessa malha, e a lâmpada se acende, pois ela passa a se tornar a maior resistência desse circuito. Toda a queda de tensão da fonte cai sobre a lâmpada agora, não mais sobre o MOSFET. Então, de um lado eu tenho 12 volts, e abaixo da lâmpada, zero volts. Bom pessoal, para que esse conceito fique mais fixo e mais claro na mente de vocês, nós vamos simular o funcionamento desse circuito na bancada. Eu recomendo que vocês montem, consigam dois resistores iguais, não precisa ser necessariamente 1K e 1K, pode ser 10K e 10K, 5K e 5K, desde que sejam dois resistores iguais, vocês vão conseguir esse efeito. Uma chave e algumas garras jacaré, para que se possa prender os terminais dos MOSFETs. Ok? Bora para a bancada! Ok pessoal, aqui eu montei um setup para teste, referente àquele circuito que eu acabei de explicar no quadro, com uma pequena alteração. A tensão de alimentação, tanto para a lâmpada quanto para o MOSFET, será de 6.4, 6.5 volts, e não 12 como eu demonstrei no esquema elétrico. Ok? Esse circuito é idêntico àquele que foi montado, com a diferença que eu coloquei algumas garras jacaré aqui, uma para o dreno, outra para o gate, outra para o source. E o botão de acionamento do gate aqui. Vou mostrar para vocês um MOSFET bom, e como ele se comporta dentro do circuito provador. Eu vou ligar essa garra aqui no dreno, essa no source, e essa outra aqui no gate. Percebam que a lâmpada não acendeu, não há nenhum consumo de corrente na fonte assimétrica, e ao medir aqui no dreno, percebemos que o multímetro acusa 6.6 volts. Eu também posso efetuar essa medida direto nesse ponto, eu deixei ele exclusivamente para isso, para ficar mais fácil de pressionar a chave. Ao pressionar a chave, se o MOSFET estiver bom, ele tem que acender rapidamente a lâmpada, e aquela tensão precisa cair. Ao mesmo tempo em que essa tensão cai, o consumo aqui de corrente precisa subir. Percebam que muito rápido o consumo de corrente subiu para 1.5 ampere, e a tensão cai para muito próximo de zero. Muito rápido, a gente percebe que o MOSFET está fazendo um chaveamento rápido. Logo, esse MOSFET está bom. Esses MOSFETs aqui são para teste, por isso que eu estou manipulando ele direto com a mão. Eu separei eles exclusivamente para efetuar teste, e não vai ser utilizado na placa. Senão eu teria que estar utilizando um material de proteção antistática. Vou pegar um outro aqui. Primeiro o dreno, e ligo em seguida o source. Percebo que não houve consumo na fonte. Conecto aqui o gate. Vou pressionar a chave. Também está bom. Esse MOSFET também está funcionando. Vou pegar outro. Já deu para perceber um defeito. Eu nem cheguei a conectar o gate, e ele já está conduzindo. Já dá para ver que esse MOSFET está em curta, entre dreno e source. A lâmpada acendeu diretamente, sem que eu precisasse pressionar a chave. O consumo na fonte assimétrica subiu, e já está aqui, em praticamente zero volts, nesse ponto. Ou seja, ele está conduzindo diretamente. Se eu segurar aqui, eu vou perceber que ele deveria aquecer, mas não aquece, porque ele está completamente encurto. Quando temos um componente completamente encurto, geralmente ele não aquece. idealmente um encurto não gera dissipação de potência, por isso ele não aquece. Não está aquecendo. Vamos verificar outro. Deu para perceber que há um pequeno consumo, já um pequeno consumo ali. pequeno, mas existe, mesmo sem conectar o gate. Vou conectar agora aqui, polarizando o gate. E vou pressionar a chave. Percebam que o consumo na fonte vai subindo bem devagar, e a lâmpada demora para acender. Da mesma maneira, a tensão aqui em cima, medir aqui no dreno, a tensão também demora para cair. E aquece muito. Então a gente consegue perceber que esse componente está em fuga. Por isso ele aquece bastante, porque a fuga nada mais é do que uma pequena resistência que o componente adquire antes de entrar em curto. Fuga nada mais é do que fuga de corrente. Existe uma pequena fuga de corrente, mesmo quando o componente, quando o MOSFET está em estado fechado, ou cortado. Não está conduzindo corrente. O termo correto seria cortado. Ao medir aqui, e pressionar a chave, o consumo aumenta gradativamente. Como ele exerce uma resistência a passagem de corrente elétrica, gera esse aquecimento, essa dissipação de calor. Então o componente aqueceu, porque está em fuga. Percebam então a diferença de um componente em curto, de um componente em fuga. O que acontece? Muitas vezes no circuito, mesmo o MOSFET, ou outro componente, estando totalmente em curto, componentes ao redor dele, podem aquecer. resistores, capacitores, podem acabar aquecendo, mas não devido ao curto, mas ao alto consumo de corrente naquela linha, naquela trilha, que vai acabar gerando uma dissipação de calor muito alta, fazendo com que aquele setor da placa aqueça. Muitas vezes nós encontramos uma placa em curto e vamos retirando componentes daquela determinada linha, daquele circuito, e não encontramos o curto, porque nós estamos procurando aquecimento. Componente em curto, ele não aquece. Ok? É isso aí pessoal, nessa aula vocês aprenderam com o professor Ademilson, os testes em o MOSFET, foi uma aula bem completa, uma aula bem legal. nós fizemos um conteúdo exclusivo para vocês, que vocês não vão encontrar em nenhum local, a aula desse modo que ele explicou, tanto aqui na teoria, no quadro, quanto na prática. Então se vocês gostaram, estoura aí o dedo no like, dá o joinha, deixa o seu comentário, compartilha, divulga no Facebook, a sua opinião é muito importante para nós. Em cima dos likes, dos comentários, nós vamos trazendo aulas com mais qualidade para vocês. Ok? E é isso aí, né Ademilson? É isso aí pessoal, eu agradeço muito o feedback que vocês têm dado para a gente, desse nosso trabalho, nós temos realizado juntos, e aguardo suas dúvidas, se você ficou com dúvida em relação a algum tópico da aula de hoje, por favor, manda para a gente nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder todas as dúvidas de vocês. Ok? É isso aí pessoal, ajuda aqui, o professor Ademilson, ajuda o professor André, nós somos gente boa e a gente está preparado para ensinar vocês muito mais, ok? então, até lá, até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho